A cada dia, mais alimentos sem glúten surgem no mercado. Tudo para atender pessoas que sofrem com a doença celíaca. Ao pensar nesse público, professores e acadêmicos do Instituto Federal do Paraná e Universidade Estadual de Maringá, Campos de Humorama, desenvolveram um cookie que, além de não conter trigo e derivados, também possui óleo de canela e farinha de maçã. Essa essência é extraída aqui no laboratório do IFPR, através de uma técnica chamada hidrodestilação. Então, nós pegamos o pau da canela, trituramos esse pau, colocamos num balão volumétrico com água e esse processo, com temperatura e calor, acaba arrastando esse óleo e a gente obtém o óleo puro da canela. Nós desenvolvemos já há algum tempo alguns projetos lá na UEM de desenvolvimento de novos produtos. Então, a gente já tinha feito alguns trabalhos com os cookies e nós, assim, estudamos a possibilidade de incorporação desse óleo por ser um produto de fácil preparo, que a gente poderia fazer na bancada, no laboratório, para depois pensar numa industrialização e que ele poderia ter um efeito de conservação nesse tipo de produto. Agora, nós vamos mostrar o passo a passo do cookies, mas, assim, superficialmente, porque a gente não pode mostrar as quantidades, porque ainda está sendo feito um estudo, ainda vai ser patenteado. E a Luana e a Natália vão falar como é que é feito, na verdade, esse cookies. Luana? Bom, primeiro a gente pega uma quantidade de amido de milho, que, no caso, esse cookie é a formulação sem glúten. Então, no lugar da farinha de trigo, a gente coloca o amido de milho. Depois, a gente acrescenta o açúcar mascavo, o bagaço da maçã, que é o que a gente preparou, a farinha da maçã. Aqui a gente tem o fermento, o sal, ovos e água. Ali a gente tem o óleo extraído da canela também e a essência de baunilha. Aí é onde a gente mistura todos os ingredientes para formar a consistência do cookie, para a gente poder colocar na forma e já colocar para assar. Luana, o segredo aqui é o bagaço aqui da maçã, que foi feito por vocês, né? E também esse óleo extraído ali da canela. Esses dois, a gente pode dizer que são os segredos desse cookie. Isso, eles são os principais ingredientes do cookie, o que deixa ele diferente dos demais, né? É esses dois ingredientes. Aqui já foi acrescentado o amido de milho, né? E a farinha de maçã. Aí agora ela vai colocar a essência de baunilha para dar o gosto, né? Do cookie. Dar um cheiro diferente. Isso, isso. Porque também essa essência, ela é muito forte, muito apurada. Então ela precisa ser misturada com a água, não é? Ela é muito concentrada, né? Então a gente precisa fazer uma diluição dela para ela não ficar muito forte. Agora é acrescentado o ovo. Isso, a gente acrescenta um ovo, né? Que é o necessário para a receita. Nossa, gente, o cheiro aqui dessa essência de canela é muito forte. É, ela é muito forte. Deve ficar delicioso esse cookie. Fica, porque ele também não deixa um gosto muito apurado de canela, mas ele deixa mais o aroma, né? Então fica muito, muito bom. Tanto o óleo essencial de canela quanto a farinha de maçã estão em processo de análise para tentar descobrir quais outros benefícios para a saúde. E os cookies saem assim, bonitos e gostosos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.